Demorou um pouco, mas chegou a hora! A hora da gente ver o goleiro Thiago Pinta, campeão da LNF, estrelando a nossa defesa da semana! O Atlântico Erechim recebeu o Cascavel em Erechim. E com pouco mais de 3 minutos de jogo, o Cascavel fez uma jogada ensaiada na cobrança de falta. E o Umbeto soltou o pé no cantinho. Mas o Thiago estava ligado como sempre, bem posicionado. E abriu um esquadro sensacional para impedir o gol. Tempo de bola e movimento perfeito do camisa 2 do Atlântico, que fez outras defesas importantes durante o jogo. E ajudou a equipe a vencer o Cascavel por 3x1.